Olá, queridos e queridas, chegamos mais um programa Palavra de Paz pelo CGN, o site de notícias da nossa cidade. Uma alegria poder me dirigir mais uma vez até você, com a bênção da Palavra do Senhor, a Palavra que renova, que fortalece e que nos ajuda a cumprir os seus propósitos nesta terra. Mandando um abraço a todos os nossos amigos internautas e esperando que você compartilhe, que você possa mandar o seu recado, dizer de onde você está assistindo o programa Palavra de Paz. O texto de hoje está no Salmo 130, versículo 1 e o versículo 4, que diz assim Das profundezas clamo a ti, Senhor. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Que Deus, em Cristo Jesus, guarde esta palavra especial no nosso coração. O salmista, aqui, como em diversas vezes, no livro dos salmos, podemos observar isso. E nesse momento ele encontrava-se num estado de desolação, oprimido pela culpa, num estado emocional e espiritual, como ele diz, das profundezas. E a palavra das profundezas, aqui no hebraico, significa águas profundas. Ou seja, ele estava oprimido, submerso. E esse era o sentimento do salmista. A minha pergunta, no dia de hoje é, você está passando por um vale sombrio na sua vida? Você está submerso pelos problemas, pelas circunstâncias, pelos dias maus? Resta-nos fazer como um salmista, apenas olhar para o alto. Ele diz que das profundezas, ele diz, clamo a ti, Senhor. Ele pede. Mas também, o texto, em fato, quando ele diz que contigo, porém, está o perdão. Ou seja, há perdão para o pecador culpado e há perdão para o santo que peca. E é, por causa do perdão que nós recebemos de Deus, que devemos temê-lo, honrá-lo, reverenciar-nos. Assim como falamos no último programa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O nosso desejo sincero é que não importa a circunstância que você esteja passando no dia de hoje, que você possa olhar para o alto, clamar a Deus. E, sobretudo, não importa o que você esteja passando, seja por vales sombrios, olhe para o alto, saiba que há perdão para aqueles que reconhecem o seu pecado. É com Deus que está o perdão. Ele entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu quero orar com você nesse instante. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Tu nos ensina, tu nos fortalece e tu abençoa, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra tem surgido efeito, surtido efeito, Senhor, no coração dos homens. Nós te pedimos por esta pessoa que nos assiste. Em nome de Jesus. Amo. É isso aí. Você pode esperarmos no nosso próximo programa. Esperamos você e que você possa ser ricamente abençoado no dia de hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O próximo encontro.